Olá pessoal do Centro do Centro Autor, estamos aqui na Rede Car com o André para dar uma dica importante para vocês sobre a troca do rolamento. É, você viu, né, Finardi, a situação que chegou esse carro, né? Parecia que tinha uma turbina na roda, do lado direito, né? Como mostramos na imagem, né? Então fizemos a substituição do rolamento, né? Como esse é um rolamento diferente de outros carros, né? Então ele vai ao retentor, são dois rolamentos, então fizemos todo o procedimento normal da troca, né? E o carro está pronto e o barulho desapareceu. Vou dar uma dica importante para vocês como se faz a troca de rolamento ou ajustar o próprio. Boa pergunta, Finardi. Nós vamos falar aqui sobre o ajuste do rolamento, tá? Desse veículo, o cliente, ele chegou com o veículo reclamando que o carro estava com a traseira dançando, tá? Estava solta a traseira com barulho. Então, verificando, eu queria mostrar para o pessoal que, olha aqui, tá? A folga está no rolamento traseiro aqui. Nota-se aqui, ó, que a campana foi trocada, tá? Algum serviço no freio foi feito, só que na hora de ajustar o rolamento, a copilha foi colocada de forma indevida, olha. Né? A copilha, ela não está na posição correta. O que aconteceu? O rolamento se deslocou. E olha a folga que ficou, né? Então, muita atenção na hora que vai fazer uma manutenção aqui na roda traseira. Posicionar a copilha, ajustar o rolamento bem corretamente. Isso é comum, o carro quando ele roda com chato de brometagem, tem que fazer o ajuste. O rolamento, né? Sim, tem que ser feito o ajuste. Fez qualquer manutenção no freio traseiro, nesse tipo de veículo, e o rolamento tem ajuste, tem que ser feito o ajuste corretamente, travar com a copilha corretamente, pra não acontecer esse tipo de problema, né? O carro ficar com a roda solta, tá? Com essa folga no rolamento, tá? André, você está dando uma dica pra nós, que tem vários tipos de rolamento. Qual o melhor rolamento? Ou o mais prático? Cada modelo de veículo tem um tipo de rolamento que a montadora, o projeto do carro, né? É, projetou pra estar colocando esse rolamento. Nesse rolamento que requer ajuste, ele utiliza esse rolamento aqui, ó. Então, na montagem, né? Sempre, é, muito cuidado na hora de montar o rolamento, colocar a graxa correta, né? E fazer o ajuste, como eu mostrei no vídeo, dá pra estar ajustando esse rolamento, tá? Nos veículos mais atuais, já está saindo esse tipo aqui de rolamento já com o cubo montado, tá? Que é um... a troca desse rolamento aqui, ela é muito mais rápida. E, na minha opinião, eu acredito que esse rolamento, ele é... tem uma durabilidade maior do que esse outro tipo de rolamento. Na minha opinião, né? Até porque o manuseio é mais fácil. Isso, é, rapidez da troca, né? É, não exige tanta mão de obra como esse tipo de rolamento. Você tem que, é, retirar a campana do veículo, é, tá retirando toda a graxa, fazendo a limpeza do rolamento. E tá prensando esse rolamento, né? Colocando ele na prensa, montando, colocando a graxa e ajustando. Esse aqui não requer esse tipo de ajuste. Você vai instalar esse rolamento. A porca aqui tem o torque adequado pra esse rolamento. É um método mais simples, mais rápido e mais eficaz. André, como é o procedimento de ajuste do rolamento? Bem, pessoal, eu vou ensinar aqui um jeito bem simples e mais prático pra poder estar trabalhando com esse tipo de rolamento, tá? Você vai ajustando o rolamento aqui, vai apertando e vai corrigindo a folga aqui, tá? A folga ideal, ela tem que estar... Essa ruela de encosto do rolamento, ela tem que movimentar justa. Olha aqui, ó. Tá, ó. Ela tem esse movimento. Se você apertar muito ela, você vai sacrificar o rolamento, tá? A ruela justa. E você pode notar aqui, ó, que não tem mais falta. Tá? E o outro segredinho aqui... É... Deixa eu mostrar aqui. Olha aqui a peça que trava a porca do rolamento, olha. Gostaria que mostrasse, tá vendo? A cupilha aqui não travou. Então vamos trocar a trava, vamos colocar essa daqui, que tá perfeita, né? Ela é montada aqui. E quando a cupilha, ela entrar, ela trava, uma parte ela passa. Ela vai passar aqui pela... Ela tem que ter essa função aqui, ó. Travar e a ponta dobrar e travar aqui no eixo pra não ter o risco de ficar com folga, o rolamento não soltar de novo. Esse é o procedimento simples de estar fazendo esse tipo de serviço. Tem que ter muita tensão na hora de ser executado. Tá? Então vai uma dica aí pro programa e qualquer dúvida aí é só entrar em contato com a gente.